Já tinha um? Já tinha um? Então quantos minutos restando? 41 Você tá de brincadeira, né? Espera aí, deixa pensar Quem tem nome? Sou idiota Você não vai entrar em hipocridade nenhuma Dá bem que eu venha Pedro, olha aqui, Pedro Ela tá tão feita Ela tá feita Deixa eu ver Acresce nessa porra Panica Não, marca aí agora 40 minutos, marca Não foi gol Como você, nossa Eu não enxergo nada, Pedro Ficando velha pra caralho, fica cega Pedro, tá molhando a câmera Não, ó Tá em cima, você tá vendo Não foi Tô, 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 tô Tô, tô, tô Eu já te estive de um ancho Câmera vornada, Pedro Deixa aqui agora Agora eu vou deixar Deixa que deixeira Eu não gosto Panica Fica 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 10, 21, 21 Fica Fica Segura, eu vou ficar aqui de boa. Gostou, né? Agora fica aí, caralho. Pedi, queria tanto. Olha a minha cabeça, olha a minha cabeça. Não me atrapalha. Não me atrapalha. Você não me atrapalha. Não me atrapalha. Não me atrapalha. Não me atrapalha.